E quem diria, euro em crise. A semana foi marcada por novas preocupações e angústias em torno do futuro e da viabilidade do euro. De Berlim, o comentarista internacional do seu jornal faz uma análise da situação europeia. A semana começou, na verdade, no domingo, com uma reunião de emergência neste prédio aqui em frente da chanceler Angela Merkel com o presidente da França, Nicolas Sarkozy. Os dois anunciaram depois terem chegado a um acordo sobre a questão de se o fundo de emergência europeu poderia ser usado também para socorrer bancos, não só países em dificuldade. Não anunciaram os termos precisos do acordo, coisa que dizem farão na próxima reunião de cúpula do G20, em novembro, em Paris. Depois, as atenções se voltaram para a pequena Eslováquia. O governo, que vai cair, chegou a um acordo com o principal partido de oposição, social-democrata, e a medida foi aprovada. Agora, as atenções se voltam para Paris, onde no fim de semana ocorre a reunião dos ministros das áreas econômicas e de finanças do G20. E também as preocupações se voltam para a Alemanha, onde se anuncia os índices menores do que os previstos de crescimento econômico para este ano e para o ano de 2012. 1% a menos em cada ano, havendo inclusive o risco de uma recessão. O ministro Mantega disse que, em primeiro lugar, a Europa deve socorrer os bancos. Uma quebra de bancos na Europa seria igual àquela quebra do banco Lehman, da instituição financeira Lehman, nos Estados Unidos, com consequências imprevisíveis. Mas, ao mesmo tempo, aumenta o número de economistas e de analistas que dizem que a Europa está fazendo tudo errado. Que, na verdade, ao invés desses planos de austeridade que penalizam trabalhadores, aposentados, investimentos sociais e diminuem o poder aquisitivo da população, a Europa deveria estar fazendo investimentos para aumentar esse poder de modo a fortalecer a economia. De todo modo, o debate vai continuar e a situação do euro continua em crise. Flávio Aguiar, de Berlim, para a TV dos Trabalhadores.